Esse encontro de culturas tradicionais da Chapada do Esveadeiro, que começou no ano de 2001, ele veio muito em conta de algumas políticas que estavam sendo implementadas de criar formas de fazer com que povos e comunidades tradicionais tivessem apoio não só de políticas públicas governamentais, mas da sociedade em modo geral, para ter o direito e a possibilidade de manter seus modos de vida, seus costumes, suas tradições e também o direito de poder repassar para os mais jovens. Nesse intuito, em 2001, a gente fez essa ideia de encontrar primeiro os povos tão ricos aqui da Chapada dos Esveadeiros, que são comunidades remanescentes de quilombos, Calunga, o maior território quilombola do Brasil que está aqui, Caçada da Rainha, Folias, Congo, enfim, parte da nossa história resguardada e viva ainda, não em memória de museu, mas viva e atuante, mas que nunca se encontram, cada um na sua comunidade. Então a gente pensou, podemos criar uma rede de fortalecimento e de visualização um dos outros para que isso fortaleça também os mais jovens, porque a sociedade moderna, industrializada, ela pressiona muito para uma pausterização da cultura, que tira a identidade das pessoas e transforma ela numa coisa só, única, sem diferenciação, sem raiz. E a ideia foi essa. Fazendo isso, a gente fez sete anos, sempre trazia um povo indígena, mas vemos que o povo indígena é o povo que está aqui 10 mil anos, 20 mil anos, 40 mil anos da terra, sempre dono, então não podia ser só mais um junto com outros povos que chegaram depois, tinha que ter alguma coisa especial. Então em 2007, junto com o meu amigo Fernandes Chiavini, que já é um indigenista de muitos anos, tivemos a ideia de montar a primeira aldeia multiétnica e convidar várias etnias, diferentes etnias, para também virem se encontrar e se conhecer num ambiente propício, que é como ser um ambiente de vivência. E de começar a construir uma ideia de uma aldeia, uma aldeia de um território diferente, que não é só o território onde eles estão, mas criar novos territórios, mostrar para a sociedade brasileira que infelizmente hoje não tem quase nenhum conhecimento sobre quem são os povos indígenas, só acredita no índio como uma entidade desconhecida, mas que povoa as matas. Esse desconhecimento é muito grande nas escolas, na educação, na formação do Brasil. Então a gente crê e vê e acredita cada vez mais que esses povos têm muito a contribuir com suas tecnologias acumuladas nesses anos todos, para que a gente possa aprender, fazer um pouco mais sustentável a vida, para que a gente possa ter possibilidade de futuro, para que a gente possa acreditar nas crianças, para que a gente possa acreditar no ser humano, na pessoa poder ter consciência de que a gente é integrado à natureza e que sem a natureza a gente não tem possibilidade de fazer nada, que é com ela, irmanada a ela que a gente vai conseguir crescer e fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável, feliz, alegre. Então montamos a aldeia, essa aldeia que se chama Aldeia Multiétnica, com várias etnias que já tem seus fundadores desde do começo, nos povos de Kayapó, Ialapti, Craô, Funiô, Xavante e sempre convidamos novos povos e queremos abraçar todas as etnias no Brasil, para que eles também façam parte dessa aldeia multiétnica. Queremos fazer com que isso se estenda em outros lugares, de outras formas também, para que a gente possa crescer essa ideia de integrar e aprender com eles como se integrar cada vez mais junto à natureza de uma forma sustentável. Os povos indígenas que aqui vêm estão formando uma união, você vê que a todo tempo se fala uma união entre os povos, uma rede, uma rede que não foi esquecida, todos ficaram isolados, não deixaram que se encontrassem mais os parentes, foram correndo da pressão das pessoas que foram chegando e criando outras terras para dentro do Brasil e sem possibilidade de se encontrar, deixaram parentes para trás. Então a gente quer reunir de novo os povos os povos indígenas, numa aliança, e isso eu levo como uma missão não só minha, mas de todos que buscam a causa indígena e contribuir com ela, de fazer com que isso seja uma missão, porque nós passamos pelo momento, não só no Brasil, acho no mundo, de uma dificuldade muito grande, muito grande de futuro. Então a gente quer acreditar que as crianças são possíveis, que as crianças são livres, que as crianças podem brincar e esperar depois coisa melhor. Então isso é muito importante para a gente transformar a possibilidade de vida para o futuro, aprender com os povos indígenas, porque são eles que agora estão nesse território resguardado, que é 13%, por exemplo, do Brasil, mas eles também estão na América Latina toda, estão no México, muitos indígenas que sofrem também, os próprios Estados Unidos que quase perdeu todas essas coisas, Canadá, são povos indígenas que têm que se reunir novamente e buscar uma aliança e mostrar para o mundo uma maneira diferenciada de viver. Nós estamos buscando essa tecnologia, vai demorar 50 anos, 100 anos, pode ser, mas a gente tem que buscar ela, porque de outra forma a gente, quem sabe, nem demore os 100 anos para estar aqui, as coisas podem esquentar muito, né? A gente está deixando a terra careca, sem árvore, árvore é esse cabelo da terra que oxigena nossa vida. Sem isso, como a gente vai viver? Como vai ficar todo mundo dentro de cidade, dentro de um quadrado de cimento e concreto, ferro, abrir mais é a ideia, abrir. E os povos indígenas são nossos professores, temos que reverenciá-los como professores, como temos que levar para ensinar na universidade, tem que levar para ensinar nas escolas, tem que trazer o povo para aprender com eles, porque a tecnologia que eles fizeram durante todos esses anos, agora ela é muito válida. A sociobiodiversidade indígena, ela é muito rica porque ela tem ciência, tem tecnologias para nos ensinar. Então a gente está aqui para mostrar isso para as outras pessoas que vêm visitar, para que todo mundo se sinta, de alguma forma, com vontade de contribuir para esse novo processo, para esse novo mundo que vem aí para frente, porque cada dia é um mundo novo e quem vai fazer ele somos todos nós. Eu acho que a gente está muito, a humanidade ficou muito interessada e está acumulando muitos bens individualmente. O que os povos indígenas nos ensinam é que os bens são para ser repartidos, as riquezas não valem de nada ser só suas, as riquezas só são boas quando elas são de todos. Porque que adianta eu estar bem e meu irmão estar ruim? Isso é ruim para mim também. Então a gente tem que abrir mais esse coração que todos têm, essa emoção do próximo, porque o próximo também sou eu. São todos. Nós devemos, assim, de alguma forma encontrar maneiras, que eu acho que os povos indígenas podem nos ensinar, de repartir melhor as coisas. Acho que elas estão muito acumuladas individualmente. O que adianta eu ter uma riqueza do tamanho do mundo se todo mundo ainda não tem essa riqueza? Eu acho que repartir é melhor do que acumular. Os povos indígenas nos ensinaram isso. E também nos ensinam uma forma de um poder não diferente entre um mais e outro menos. que as pessoas são iguais, mas cada uma tem seu cargo ritualístico. Tudo tem... é como se tudo fosse sagrado na vida. Porque essa vida é tão única que a gente tem, para que a gente desperdice ela, assim, tendo mais do que os outros, com medo. O problema é que as pessoas têm muito medo. Medo, medo, medo. E o medo atrapalha elas repartirem com os outros as coisas que elas têm. Porque elas querem se proteger, se guardar, para um futuro... E isso, individualmente, vai criando um futuro ruim para elas, para elas também. Porque ninguém está livre da morte, da doença, da fatalidade. Todo mundo está aí, todo mundo pode sofrer qualquer coisa. Rico, pobre, todos são iguais perante a morte, a fatalidade. Então não adianta isso. O bom é repartir, ser generoso. Isso os povos indígenas nos ensinam muito. É fazer com que a gente seja irmão, seja união. Não só entre uns e outros, mas com a própria natureza, que é a nossa grande benfeitora. Com a terra que nos dá todas as coisas. Lembrar, pisar no chão, porque o chão é o que nos mantém. A terra é nossa mãe, onde nascem todas as coisas que a gente precisa. Não precisamos mais do que isso. É bom ter tecnologias também, mas tecnologias sustentáveis. É isso que a gente tem que aprender com os povos indígenas. A pergunta é, onde há sustentabilidade? Como pode ser sustentável o mundo? Como a gente pode ser rico ao mesmo tempo, todos, e o mundo pode continuar em pé, forte, sem a gente desgastar ele todo para a nossa ganância pessoal? Então essa é a pergunta. Onde a gente vai encontrar a sustentabilidade das coisas? Nossos professores estão aí, os povos indígenas. A gente está trazendo eles para poder aprender com eles sobre isso. Nós somos uma marca de Noé, né? Vieram todos os povos, tem representantes dentro do Brasil. E a gente tem nessa base dos povos indígenas em primeiro e dos povos africanos que aqui vieram, uma força muito grande dessa espiritualidade que está nos elementos da natureza. Esses elementos têm vida, têm força e eles sabem mexer com essas forças. O vento é uma das forças dessa natureza mais forte. Os povos indígenas sabem como trabalhar o vento. E essa aprendizagem que a gente tem que fazer, e eu acho que a gente vem fazendo já em toda a religiosidade, todo o espírito que povoa no Brasil, ele vai sendo disseminado através de coisas pequenininhas, novas religiões que cresceram aqui, novas consciências, como pessoas que têm nos rituais de ayahuasca e novas formas de expandir a consciência e poder perceber o mundo de outra forma. De quem a gente aprendeu isso? Os povos indígenas. De quem a gente aprendeu toda a religiosidade africana, do candomblé, dos espiritismos. Se bem que o espiritismo também tem contribuição europeia. Foi Allan Kardec que deu. Então a gente vai juntando todas essas coisas. Japonesas, tem pouco. E a gente tem uma força espiritual muito grande, que eu acho que é o grande futuro que a gente tem para aportar à humanidade. Acho que aqui é o lugar que trará uma nova consciência de cultura e espiritualidade para o mundo, que é a nova grande etapa que o mundo tem que encontrar. Obrigado. Amém. Espiritualmente, as formas de conexão com seus antepassados ainda estão completamente vivas. Não porque o índio usa um relógio, ou sabe falar português, ou coloca a roupa. Ele deixou de ser índio, ele continua sendo o indígena, aquele mesmo do seu antepassado. E ele continua rememorando, relembrando, fazendo as festas dos seus antepassados. Agora, se ele não fizer um pouco disso, ele deixa de existir. Então, ele é também um híbrido dessa nossa sociedade, porque ele também está juntando outras coisas. Ele não é o índio puro, que ninguém pode mexer, porque isso não existe. Nós estamos numa época onde tudo é trocado e tudo se aprende. Então, ele também está aprendendo com a nossa sociedade, a gente está aprendendo com eles. As trocas, só que essas trocas têm que ser mais iguais, porque nós estamos só empurrando, não estamos recebendo. Então, é o equilíbrio que vai dar um norte para as coisas. Os povos indígenas hoje, com sua sabedoria, também querem usufruir das tecnologias, das formas que a humanidade encontrou de acessar outras comunicações, por redes, por telefone, por internet. E poder se mostrar como ele é, para as outras pessoas poderem entender e respeitar também a forma dele viver. O que nos falta é entender filosofias, porque a filosofia ficou sendo uma coisa muito ocidental, daquele pensamento único. Então, a gente precisa abrir a filosofia para os modos de vida, para o modo de pensar e de viver de outros povos. Povos originários daqui, povos orientais. A gente abrindo isso e integrando essa espiritualidade, no fundo a gente vai encontrar a mesma coisa, porque é o mesmo. O Criador é um só para todos, não tem um para um, outro para outro. Então, não tem por que brigar, por que fazer guerra por isso, porque é a mesma coisa. Somos todos iguais. Calcanhar para trás, pé para frente, nariz para frente, ninguém tem nariz atrás, todo mundo tem nariz na frente. Todo mundo é igual, corre sangue, chora quando o filho morre. Não tem por que fazer guerra, por que brigar um com os outros, porque acredita num tipo de Deus, outro tipo de Deus. O que a gente precisa fazer é ter mais fé, acreditar mais que as coisas vão ser boas e parar de ter medo. Perder um pouco do medo, porque esse medo é o que estraga as coisas. A gente com fé perde o medo. Perder um pouco do medo.